Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quem eu encontrei aqui no centro da cidade é meu grande amigo Antônio Pereira Fazia tempo que eu não via Antônio, na piada da comunidade, qual é a piada da comunidade hoje? O pedreiro estava chapando o quarto andar Estava chapando lá em cima, daqui a pouco o relógio dele caiu lá de cima Aí ele veio pela escada de pau, correndo De repente ele ficou assim, esperando Aí chegou, passou um cara assim Você que está fazendo isso? Esperando o que? É que o meu relógio atrasa um pouco O relógio estava atrasado Meu caneco, gente Olha que eu encontro aqui no centro da cidade Uma galera que estuda onde? Celso Ramos Celso Ramos, eu também estudei lá quando era pequeno Faz tempo, né? E na piada da comunidade Como é que é o teu nome? Gustavo Gustavo, manda lá Gustavo, a piada da comunidade O que acontece quando a baleia leva um tiro? Charadinha, charadinha O que acontece quando a baleia leva um tiro? Ela mora ou não? Ela fica baleada Ela fica baleada Muito bem, mas mora também Meu caneco, gente Olha quanta moça bonita aqui no centro da cidade Como é que é o teu nome? Priscila Priscila E o teu? Ana Carolina Ana Carolina Dois nomes lindos, tá vendo? Olha só como o Nino é carinhoso Eu não sei como é que ele não consegue casar Ele é carinhoso Tu é solteira? Não Tu não é solteira, mas de menor Não pode casar? Mas eu tenho namorado Ah, tu tem namorada Ah, então vai casar É namorido já, não, né? Vai casar? Ah, namorido E você? Ana Sou solteira Solteira e quais anos tu tem? Eu tenho dezesseis Dezesseis, Nenê Não pode, Nenê Tu sabes que não pode Não, 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 não Não, não pode, Nenê Olha, não vai ser dessa vez Também tu tem fimose? Como é que tu vai querer alguma coisa? Não pode Olha, não Sabe qual é o problema do Nenê? O Nenê quer casar Mas eu não consigo Tu tem alguma amiga que tá solteira? Tenho ela Mas ela é de menor, não pode? Uma assim Uma 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 amiga assim Uma tia que tá encalhadora Uma tia Quantos anos, mais ou menos? Ah, acima de trinta Qualquer coisa O Nenê O Nenê tá pegando Tudo isso? Mas o Nenê disse que ainda é virgem Ele é virgem Por isso ele quer alguém Com bastante experiência, né? Ele é virgem, né? Mas Olha só E ele Bom Não adianta, Nenê Não adianta Elas são de menor, né? Tu já é de menor também? De menor não pode? Acho que nem pode, né? Será? Então tá bom Então, Nenê Não vai ser dessa vez Não vai ser dessa vez Olha Sabe qual é o maior problema dele, né? Ele já falou, né? Tu falou? Falei O que que tu é, né? Eu sou virgem e tem fimose Ele é virgem e tem fimose Mas tudo bem Agora Não adianta, Nenê O que que tu quer fazer? Elas são casadas? São sorteiras? Quer dizer? Eu tô linda, pai Como é que é o teu nome? Rebeca Rebeca Que nome lindo E o teu? Priscila Priscila Olha, olha Isso, se apresenta lá Olha só Ele é carinhoso demais O meu piado Eu quero casar o Nenê Meu filho, né? Tu é casada, não? Eu não Sou solteira Solteira E tu já tá compromissada, não? Olha Não, não tô Olha, Nenê Ela tá solteira, Nenê É tua chance de casar agora E tu, Priscila? Eu sou solteira Solteira também, Nenê Tem duas chances Se tu não desencalhar agora, Nenê Pelo amor de Deus, né? Sabe o que é? Esse é meu piado Eu quero casar ele, né? E ele tem um probleminha Porque eu não aguento mais em casa Ele come quinze pãozinhos de manhã cedo Duas garrafas de refrigerante grande Não sei, mas três morcílias Cinco linguiças grandes É muito prejuízo, né? Eu quero casar ele Ele tem chance contigo? Talvez, né? Olha, Nenê Talvez Olha aí, ó Aí, Nenê Ele tem um probleminha só Fala qual é o teu problema, Nenê Eu sou virgem e tenho fimose Ele é virgem e tenho fimose Sem chance Sem chance Nenê, dessa vez não deu certo, Nenê Esses dois problemas O maior problema teu é esse, né? Priscila, vamos atentar aqui Olha, vai ficar difícil desse jeito Tá vendo? Tu tem que operar, Nenê E aí tem que emagrecer, né? Verdade? Uma corridinha, né? Isso, porque Sabe onde ele sempre corre? Pra geladeira Ele só corre pra geladeira Ele vive comendo esse piaco Ele faz exercício Tu tem alguma amiga assim Que tá encalhadona? Olha Não Eu acho que não Não tem Uma amiga, uma tia Olha, não tenho Tudo casado já Tudo casado já Nenê Não deu certo O que que tu quer fazer? Elas são lindas Então a Rebeca é linda A Priscila também é linda O que que tu quer fazer? Eu vou segurar Não Deixa Eu vou segurar Pra tu dar uma amidinha Olha lá Olha lá Ele gosta de lamber o pirulito Ele gosta de lamber o pirulito Desde pequeno Não foi dessa vez, Dene Tu é azarado, neném Meu Deus do céu